Taça da África das Nações Sénior Masculina de Andebol, Egito 2022. Oficiais Administrativos Domingos Nascimento, Chefe da Delegação Gilberto Pinto, Coordenador Oficiais Técnicos José Pereira Quido, Técnico Principal William Almeida, Técnico Adjunto Miguel Quiseia, Seccionista Oficiais de Saúde Marcolino Paulo, Fisioterapeuta António Balaca, Médico Guarda-redes Giovanni Machiseng Custódio Gouveia Banna Ariel da Silva Pivós Gabriel Teca Jaroslave Aguiar Jaro Aguinaldo Toco Tati Centrais Valdemiro Paulo Manuel Nascimento Manucho Pontas Direito Elisandro Garcia Ariel de Sousa Ponta Esquerdo Adilson Maneco Laterais Direito Feliciano Coveiro Lamy Adelino Pestana Amarelo Elias António Laterais Esquerdo De Klerk Sibu Edivaldo Moreno Mário Tati Patrocinadores Total Energia Catoca Zona Económica Especial Unitel Bai Pura